Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 20 FIIs do setor de FOFs para outubro de 2022. Teoricamente são os 20 melhores FOFs aí do mercado. Vamos lá! Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, como que funciona o nosso ranqueamento? Ele funciona da seguinte forma. A gente seleciona os ativos baseado no dividend yield acumulado. E além disso, a gente dá pesos para os ativos. Então o que acontece? Hoje mesmo me colocaram uma dúvida nas perguntas aí assim. Poxa, amor, se você mesmo fala que o ranqueamento não serve tanto, se você mesmo fala que você tem que tal, 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 por que você já não dá o peso normal? Ora, eu estou tentando simular o que um investidor tradicional faria. A grande maioria dos iniciantes ou dos caçadores de dividendos olham única e exclusivamente aqui para os dividendos. Isso aqui para mim não é o mais importante. Eu tenho ativos no meu portfólio que eu não olho para o dividendo. Então sim, só que a maioria das pessoas querem dividendo. Então isso aqui é uma simulação baseada nas pessoas. Eu estou tentando educar e mostrar que a pessoa olhe para outros indicadores. Já que ela vai olhar para o dividendo, que é o que elas olham só para dividendo, então olhe pelo menos para o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Mas passe também em ver o patrimônio, o PVP, a liquidez. E ainda assim, números são manipuláveis. Por quê? Ora, como eu estou dando peso para dividendo, dividendo vai ter maior peso nessa listagem aqui. Se eu começar a dar mais peso para patrimônio, PVP e liquidez, você vai ver que vai mudar totalmente essa lista. Então você consegue manipular números. Entende? Então, mas a grande ideia aqui desse ranqueamento não é dizer que esse ranqueamento é o melhor. Não é dizer que esse ranqueamento é fixo. Que eu, inclusive, vou sempre reforçar. Nem sempre eu concordo com ele. Mas serve para você ter uma noção, para você tomar a sua base, para você, a partir disso aí, se você não gostar desse modelo, você pode ajustar para você. Tudo bem? E outra coisa, não tem como a gente fazer um modelo que agrade todo mundo. Porque às vezes o que eu penso para mim, o outro já não concorda e o outro não concorda. Então nunca vai ter um modelo que seja justo e agradável para todo mundo. E a grande questão é que esse modelo, teoricamente, é para tentar simular o investidor tradicional. Tá bom? Então, enfim, houve mudanças, tá? A partir do ano que vem, isso vai ser um pouco melhor. Porque isso vai entrar realmente a cada três meses. Eu vou rebalanceando e tal. Mas já antecipo. Uma grande falha do critério é dividend yield acumulado. É a partir daqui que eu seleciono os ativos. Então eu não concordo, principalmente por causa disso. Então eu não posso colocar ativos aqui por critérios subjetivos. Eu tenho que colocar por algum critério. E como as pessoas iniciam o estudo olhando para um fundo que tem alto dividendo, depois lá no final eu vou e alerto. E outra coisa, o meu ponto de vista não quer dizer que eu tenho razão. Lá no final eu falo, olha, esse fundo aqui está em primeiro lugar, mas eu não teria. E não significa que eu sou senhor da razão por eu não ter. Tá bom? Vamos à frente então. Dividend yield acumulado. Peso 3. Taxa cobrada e dividend yield peso 2. Patrimônio, PVP e liquidez peso 1. A cada 3 meses faço rebalanceamento. E nesse mês entraram alguns, saíram outros, tá? Do nosso, entre aspas, índice Amu de FOFs. E sempre lembrando que o critério é dividend yield acumulado. Por isso que uns entraram e outros saíram. Tá bom? Vamos à frente aí. Ah tá, quem atingir, se algum fundo conseguisse tirar a nota máxima, ele atingiria 200 pontos. E se ele tirasse nota mínima, 10 pontos. 40% disso aqui é o que a gente vai olhar como, entre aspas, sendo a nota mínima. Ou seja, 80 pontos é o número que a gente vai olhar dos participantes aí do índice Amu. Brincadeiras à parte. Vamos à frente aí. Então aqui a gente vê dividend yield acumulado agora nos últimos 12 meses. Se não me falha a memória, quem voltou aqui para o índice Amu, brincadeiras à parte, foi o Kizu. Deixa eu ver se eu lembro o outro que entrou. Agora eu não vou... Acho que só foi ele. Acho que ele entrou no lugar do MGFF. Saiu um e entrou outro. Acho que foi só isso. Então vamos lá. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. MCHF com 14,61%. O ITIP com 14,04%. Só um adendo aqui do MCHF. O MCHF foi criado para ser um fundo de papel, mas nesse atual momento ele está funcionando como um fundo de fundos. Porque ele só tem fundos dentro dele. Até começou a se expor a crise, se eu não me engano e tal. Mas só que assim, quando um ativo tem mais de 66% dele no único setor, a tendência é que ele seja um FOF. A maior parte dele é do setor de fundos de fundos. Então ele é um FOF na minha concepção. O REC-X com 13,78%. O MFAI com 13,07%. E o UFF da Ouro Invest com 12,55%. E aí os fundos com menor yield acumulado aí. CPFF com quase 10%, 9,91%. O Kizu com 9,94%. O VIF da Vinci com 9,95%. O RBFF com 10,09%. E o RFOF com 10,43%. Atualmente, atualmente, eu prefiro FOFs que entreguem no mínimo 10% ao ano aí. No mínimo. Ou seja, todos os FOFs hoje entrariam no meu crivo de escolha pelo critério de dividend yield acumulado. Um ponto que eu estou tentando mostrar para vocês é que você pode ir eliminando ativos. Poxa, se esse ativo aqui não está com um bom dividend yield acumulado, pode ser que você já exclua. Eu gosto de olhar o histórico, mas também gosto de ver o presente. Porque se agora, atualmente, o fundo está entregando bem e é algo sustentável, por mais que antes ele estivesse entregando pouco, você também pode olhar daqui para frente. Então não adianta olhar só o dividend yield acumulado, só o dividend atual. A união de tudo e pensar um pouquinho, eu acho que vai resolver e trazer um resultado melhor. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês com o canal ajuda no crescimento e desenvolvimento dele. Então comenta aí para nós, o que você acha do nosso ranqueamento? Eu tenho recebido críticas, elogios, sugestões. Infelizmente, as sugestões eu não consigo atender. Quanto às críticas ou elogios, podem continuar fazendo e na medida do possível a gente vai tentando melhorar aí, tá bom? Mas sugestões eu não estou conseguindo acatar, porque eu mal estou conseguindo fazer os vídeos a tempo. Esse vídeo era para sair às 19 horas de hoje, terça-feira. Provavelmente ele vai sair atrasado, porque eu estou bem enrolado recentemente. Enfim, por favor, compartilhe o vídeo. Ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. O nosso objetivo é chegar a 15 mil inscritos. Já estamos quase chegando a 13 mil. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Então se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Se vocês estiverem gostando do canal e quiserem nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro. Custa a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos os membros aí. Nós iniciamos o nosso estudo para tirar a certificação CEA. Com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive indicar ativos. Se você quer nos ajudar, faça-nos uma doação para o Pix do canal aí, amuinveste.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Vamos lá. Continuando, taxa cobrada. Para quem acompanha o canal, eu tenho várias séries na qual eu olho o fundo imobiliário e faço a leitura do relatório. Para mim, isso não é uma análise, tá? Apesar de alguns falarem que eu faço análise, não é uma análise. Eu faço a leitura do relatório e coloco o meu ponto de vista. Então, nessas leituras de relatório, eu deixo muito claro que, para mim, 15% de taxa é o máximo que eu acho aceitável a gente pagar para a gestão aí. Gestão, administração e tudo. Mais do que isso, eu não me sinto confortável. Além disso, a gente tem outras séries. As séries de investimento da carteira e outras séries que a gente traz aí. Enfim, então, nesse crivo aqui, já teriam alguns ativos que estariam eliminados em razão de taxa. Hoje, com as menores taxas, o BPFF com 2,70. O fundo que mudou de nome, que antes era o AFOF, o mesmo do Alzira, do LZR. Ele mudou o nome para LZM, 3,68% de taxa. BBFO com 4,98. O AUFF com 4,91. E o ITIP do Banco Inter com 5,04% de taxa. E aí, os fundos mais careiros, o GCFF quase no limite dos 15%, mas dentro do limite. E aí, XP, 16% de taxa. REC-X com 16%. O RVBI com 17%. E o DVFF com 18,83. Ou seja, esses 4 fundos aqui, teoricamente, estão com taxas caras. Então, dividend yield pago no último mês. O MCHF, 1,20% de dividendo. O ITIP e o ALZM com 1,14. O AUFF com 1,12. E o NAVT com 1,08. E os fundos com menor dividend yield entregues. O MOR com 0,87, seguido do RBFF. O Kizu e o CPFF, 0,84. E o VIF com 0,79. Hoje, isso é crivo meu, tá? É só questões pessoais minhas. Hoje, eu exijo, no mínimo, 0,8 de yield para eu me posicionar num FOF. Então, hoje, também, todos os FOFs estão dentro desse crivo. Então, a gente viu apenas ali, no critério de taxa, que tem alguns ativos que eu não investiria. Tá? Vamos à frente. Antes da gente continuar seguindo, eu tenho um canal secundário, a Mudicas. E o nosso objetivo é monetizar esse canal. A gente pretende chegar a mil inscritos lá. Então, se você quiser nos apoiar, vá lá, se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. O link desse canal vai estar no comentário fixado. Vamos à frente aí. Então, olha só. CPFF em termos de patrimônio. Se eu não me engano, o GCFF dos que aqui estavam era o maior e ele saiu da lista, tá? Então, hoje, o fundo, o FOF, com maior patrimônio dos que aqui estão, existem maiores. Como, por exemplo, eu fico brincando, né? O FOF do Primo Rico, o BCFF. Mas como ele tem uma performance muito aquém, ele não tá aqui no nosso ranqueamento, né? Entre aspas. O índice AMU, né? De FOFs. CPFF, 439 milhões de patrimônio. O Kizu, com 415 milhões. O XPSF, com 387 milhões. BPFF, com 355 milhões. E o BBFO, com 349 milhões. E aí, os menorzinhos do mercado aí. O RFOF e o NAVT, com 97 milhões. O RFOF, com 93. O VIF, com 76 milhões. O LZM, com 69. O TIP, 63. GCFF, com 69. MFY, com 24. E o REC-X, com 17 milhões. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê os fundos com maior desconto. Com preço sobre valor patrimonial com maior desconto. Então, atualmente, os fundos mais descontados... E esse desconto aqui, você pode entender como desconto sendo um pouquinho melhor. Porque tem um duplo desconto e aqui a gente considera só o desconto inicial. Então, o DVFF e o VIF sendo negociado a 0,81. O que indica quase 20% de desconto, 19% de desconto. O UFF a 0,83, que é também com GCFF, o que indica 17% de desconto. O MOR a 0,85, o que indica 15% de desconto. E aí, os fundos mais careiros, entre aspas. O REC-X a 0,91, com 9% de desconto. O LZM 0,92, 8% de desconto. BLMR 0,95, com 5% de desconto. E aí, o ITIP e o MCHF a 0,97, o que indica 3% de desconto. Liquidez. Todo vídeo que eu tiver oportunidade, seja aqui dessa série, seja no vídeo lá de leitura dos relatórios, eu vou sempre tentar falar sobre liquidez. A liquidez de um fundo imobiliário, segundo vários influenciadores, eles dizem que você tem que investir em um fundo imobiliário que tenha mais de 1 milhão de liquidez. Eu discordo desse ponto de vista, para mim, a liquidez tem que se adequar à sua realidade. Nós, a imensa maioria dos brasileiros investidores, temos o patrimônio aí, e lógico, eu vou colocar um range bem alto, entre 10 mil e 400 mil reais que seja, mesmo esse pessoal que tenha 400 mil reais ou que vá atingir 400 mil reais, se ele tiver 10 ativos, ele já vai ter 40 mil por ativo. Se ele tiver 20 ativos, ele vai ter 20 mil por ativo. Então, será mesmo que a gente precisa de uma liquidez de 1 milhão de reais? Na minha opinião, depende do portfólio, do patrimônio que você tem ou que você pretende alcançar aí no horizonte de 10, 20 anos, tá bom? Então, enfim, né? Os fundos atuais aí com maior liquidez, RBFF com 2,3 milhões de negócios diários, o MCHF negociando próximo de 1 milhão, o MORC com 964 mil de negociação, o Kizu com 887 mil, e o XPSF com quase 700 mil, 694 mil de negócios diários. E aí, os fundos com menor liquidez, o ITIP com 85 mil, GCFF com 58, o DVFF com 54, o MFI com 29, e o REC-X com apenas 7 mil de negócios diários. Antes da gente ir à frente aí, saber como que ficou o ranqueamento nesse mês, quais os fundos que melhor ficaram posicionados, antes da gente descobrir o ranqueamento anual, eu gostaria de reforçar, vá lá no canal secundário, é o MUDICAS, inscreva-se, pretendemos chegar a mil inscritos. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha, porque essa é a sua interação, toda essa sua participação, é muito importante para o crescimento do canal. Também, compartilha o vídeo, ajude-os a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal, para a gente continuar crescendo, e tentar chegar aí a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou fazer uma doação para a gente investir diretamente na carteira do canal, o pixamuinveste.com, qualquer valor doado, será muito, muito, muito bem-vindo. Vamos à frente aí, para a gente saber como que se comportou aí, nesse mês, né? Então, nesse mês, o AUFF teve destaque positivo aí, ficando em primeiro lugar, atingindo 157 pontos de 200 possíveis, seguidos do MCHF aí, com 153 pontos, e aí um pouco mais abaixo, o ITIP, com 138 pontos, seguido tanto do LZM, quanto do BPFF, os dois com 128 pontos, BBFO com 119, NAVT com 114, e o MFAI ali, com 109 pontos. E aí, os fundos que, lembrando que de 200 pontos, a gente vai buscar ativos, próximos a 80 pontos, né? Então, dessa ótica, apenas o BIF e o CPFF não atingiram a pontuação mínima de 80 pontos. Aí, os fundos com menor pontuação, mas pelo menos, próximos a 80, né? Tem lá o Kizu, atingiu 88 pontos, BLMR 84, o RFOF 77, o RVBI 76, e aí os dois, um pouquinho mais abaixo aí, com 73 pontos. Mas a gente vê que a maioria dos fundos, tiveram pontuação até aceitável, né? Então, isso aí para mim é um ponto bem positivo. Vamos à frente aí. Mais à frente aqui, a gente vê o ranqueamento anual. Então, o fundo que saiu aqui, foi o MGFF, ele saiu do ranqueamento esse mês, e aí, quem voltou ao ranking, foi o Kizu, que ele ficou fora aí, durante três meses. Quem saiu e não conseguiu voltar mais, o RBRF, não voltou, e o CAFOF, não voltou. Os que aqui estão, vão permanecer, tá? Até o final do ano agora, serão esses ativos aí, nos próximos dois meses, a gente vai fazer só sobre esses últimos 20, que são agora. Então, segue em primeiro lugar ainda, o ITIP, com 191 pontos, seguido do AUFF, com 183 pontos, o MCHF aí em terceiro, com 178. Então, esses três fundos aí, estão com destaque, bem à frente dos demais. Tá? E aí, com um pouco mais de espaçamento, BPFF, com 145 pontos, seguido do MOR, com 133, o ALZM, com 124, e o GCFF, com 121 pontos. E aí, os últimos lá embaixo, né? Tem-se que dar o destaque, o seguinte, o BBFO, ele entrou recentemente, mas já está muito bem pontuado, né? Talvez, se ele estivesse desde o início do ano, já estivesse mais acima na tabela. 66 pontos. O RVBI, que está desde o início do ano, ó, o BBFO já passou. Então, ele está muito bem pontuado. O RVBI, o Kizu, ficou três meses fora, com 63 pontos. Também, se a gente olhar dessa ótica, está melhor até do que o RVBI, né? O RFOP, com 54 pontos, o BIF, com 44, saiu aí do nosso ranqueamento. Então, da agora para frente, ele só pode piorar, né? Não tem mais como ele pontuar esse ano, o RBFF, e o KFOF também atingiu apenas 30 pontos. Então, acredito que ele não volte, e daí só piore, né? E aí, o NAVT, que é novo, já atingiu 33 pontos, e o RBFF, com 27 pontos. O que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento anual, né? E do ranqueamento dos FOFs desse mês, são somente as informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que colaboram aqui com o canal, tá? Muito obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui, e eu pretendo encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e fui! Artlist.io Music Licensing Reimagined Artlist.io Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined Music Licensing Reimagined